O jogo, pessoal, se chama Winebow World. Vamos sair entrando neste mapa bem aqui. Então, pessoal, dentro desse mapa, a gente consegue pegar dois itens, tá? No caso, seria esse chapéu e esse ursinho. E no futuro bem próximo, vai estar saindo esse item aqui no dia 10 de julho e esse outro item aqui no dia 15. Mas acredito que tanto esse quanto esse vai ser o mesmo jeito pra pegar esses dois. Pra pegar esse item bem aqui, pessoal, a gente vai precisar de um total de 1.500 moedas. E esse é 3.000. Na verdade, são moedas do torneio. Tem as moedas do jogo e as moedas do torneio, que essas são bem aqui. Pra conseguir as moedas do torneio, você vai ver que vai aparecer o Winebow versus Emirates Cups. E é o botão verde. Clicando aqui, você vai ver que vai aparecer alguns personagens e com leves. Basicamente, você tem que estar ganhando de cada um desses personagens até chegar no level 10. Se você conseguir vencer o último boss do level 10, você vai estar ganhando um total de 1.000 moedas. E cada partida que você vence, você ganha moedas bônus. Então é só você colocar em Play Next Math. E aí você vai começar ali pela primeira. Então eu já tô aqui com o primeiro personagem. E eu vou dar ainda uma dica pra vocês, tá? De como jogar essa partida de tênis. A primeira partida você joga normal, tá? Tipo assim, ó. Igual eu tô fazendo. Tudo que você tem que fazer é parar ali no circulozinho que indica onde a bola vai cair. E esses cristais você consegue pegar pra aumentar a sua velocidade ali quando você bate. Então, ó. Vamos terminar de vencer essa partida aqui. Venci. E agora, quando ele jogar, toda vez que outro boneco jogar, você tem que tentar clicar nesse drop. E se você acertar perfeito, ele não rebate, tá vendo? Então é como se fosse um truquezinho ali que você pode estar usando. Só que tem que sair como perfeito. Se sair, por exemplo, a gol, saiu agora como leite. Não, pode ser que ele rebata, tá? Então você tem que conseguir o perfect. Então ele tem chance de rebater, mas ele não rebateu. E ó, vocês podem perceber que aqui eu consegui mais moedas. E agora eu vou pro segundo level, que seria da menininha. E aí, quando eu conseguir, eu consigo as moedas. E aí, pessoal. Depois que você conseguir as moedas, é só você vir aqui e clicar em buy. E esperar carregar a tela. E vai aparecer bem aqui. É só clicar no botãozinho pra estar coletando o item. E pronto. Já foi lá pro seu inventário. Olha só, minhas moedas abaixaram. E agora eu vou estar comprando o outro, que é o ursinho. É só você esperar fazer o mesmo processo. Clicar aqui pra estar comprando. Vai esperar carregar a paginazinha. Assim que aparece isso aqui, o item já foi pro seu inventário. E bom, pessoal. Está aqui os itens. O primeiro, né? Que é o bonezinho ali. E não sei se vocês vão enxergar direito, mas tem ali esse ursinho super fofo. Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. E eu te apresento um coach. A melhor loja de Robux barata do Discord. Link no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. No seu Roblox, você vai pesquisar pelo jogo que se chama UGC Math Race. Vamos entrar nesse jogo bem aqui. Então, pessoal. Basicamente, nesse jogo daqui, a gente precisa fazer um game de matemática. Onde vai aparecer uma continha, a gente tem que tentar pular ali aonde tem o resultado. No caso, eu vou ter que parar no set, pois foi o resultado final. Então, pessoal. Vamos estar chegando aqui no final agora. A gente vai chegar em segundo lugar. Prontinho. E você, toda vez que finaliza, ganha um troféu e 250 de timers. E se você vir na parte do GC, você consegue conferir os itens, beleza? Atualmente, tem esse item aqui e um outro cabelo masculino, tá? Que esse daqui custa 2,25 milhões. E também temos a roletinha, que todo dia que você entrar no mapa, você pode estar rodando uma vez por dia. E você consegue ali uma quantidade de pontos. No caso, eu ganhei 3.500 timers. O mapa se chama Cartoon Network Game On. Esse mapa vem aqui. Então, pessoal, se a gente clicar nessa parte, a gente consegue ver aqui, olha, que tem um item disponível. E tá pra vir outros itens grátis aqui nesse mapa. Pra gente fazer o primeiro desafio, a gente precisa estar indo para uma ilha específica. Você vai ter que vir, pessoal, nessa parte, onde é escrito Teen Titans. E vai vir aqui na Torre dos Titãs. Chegando aqui, a gente vai ter que andar até o final, pessoal. Pode ir por essa direção daqui, olha, onde tem esse negócio amarelinho. Então, pessoal, a gente vai vir aqui, olha, nesse botão. E a gente vai fazer o desafio, tá bom? A gente, basicamente, vai ter que tentar pegar ela, ó. Aqui explica certinho como funciona. E a gente vai ter que, basicamente, ter que correr atrás dela, tá vendo? Ela vai começar a voar e aí a gente tem que tentar pegar ela. Pronto, peguei ela. Foi bem rapidinho, tá? Só botar em Thank You e pronto. Vamos colocar em Continuar. E agora a gente vai vir aqui, olha, e ver que já fizemos o primeiro. Agora a gente precisa fazer essa pontuação e completar 10 races. Vamos lá. E aqui, pessoal, você já vai ver aqui a parte da dancinha. Então a gente tem que vir aqui e fazer o desafio da dança. Então, pessoal, vai começar aqui a brincadeirinha, onde você tem que ir clicando nas sedas, tá? E conforme você vai clicando, você vai ganhando ali uma pontuação. E aí você só precisa conseguir o total das moedas necessárias, tá bom? Então, finalizei uma e consegui ali esse total de moedas, pessoal. A gente precisa chegar ali ao total de 30 mil pontos. E o último desafio, pessoal, é onde a gente precisa fazer o total de 10 corridas. Só que essa, pessoal, eu ainda não entendi como é que faz. Porque pra mim tem várias corridas, né? Essa aqui é uma, tem outra race, tem várias races. Então, pessoal, se você souber qual que é a race correta, comente aí nos comentários. Que aí depois, num outro vídeo, eu trago aí e coloco o seu comentário, tá? Então, quem conseguir descobrir aonde é a última race pra finalizar aqui o desafio, comente aí, por favorzinho, que vai ajudar bastante. E olhem só, pessoal, que legal essa cauda. Super legal, não é mesmo? Vamos para o mapa que se chama Training for UGC. Vamos entrar neste mapa aqui. Então, pessoal, tudo que a gente precisa fazer é clicar nessa parte do treinar para começarmos a treinar. Inclusive, pessoal, eu encontrei uma inscrita aqui super fofa. Então, já aproveita e manda um salve aí pra ela no vídeo, galera. Aqui vocês vão ver que a cada 15 minutinhos, você vai ganhar um total de 5k de pontos. Mas se você jogar com uma pessoa, estiver lutando com alguém, você consegue ganhar até 15k em meia hora. E pra que isso, Milka? Para a gente conseguir os UGCs que estão bem aqui. Entre eles, temos esses cabelos lindos. E tem até mesmo essa face grátis, tem Valkyria, tem muita coisa bonitinha, tá? E tá vindo itens novos, tá? Inclusive, esse cabelo que, sério, gente, ia combinar muito comigo, não é mesmo? E aí, você precisa dar um jet de timer ali pra cada item específico. E aí, você consegue estar pegando os timers, tá bom? Hoje eu tô com quase um milhão de timers. E, pessoal, além disso, a gente tem as deles. Todo dia que você está pegando, temos os presentinhos, tá? Que você também pode estar pegando, que ajuda bastante. E, por fim, a gente tem aqui, olha, pessoal, cadê? A roletinha que fica nessa parte. E aí, você pode estar rodando a roletinha, que você pode estar ganhando ali itens, pontos e outras coisas, tá? No caso, ó, ganha cinco vitórias. E você pode ganhar até um milhão de pontos. Sério, gente, é um milhão de pontos. É bastante coisa. Vamos para o mapa que se chama Colette Candies for UGC. Esse mapa vem aqui. Então, pessoal, inclusive, eu achei uma menininha aqui que ela tá com ursinho, que a gente pegou no outro mapa. Mas para pegar algum desses cabelos, tá? Eles ficam bem aqui. Ainda tem bastante, tá? Então, eu recomendo que vocês façam, tá? Já o desafio para pegar ali o item. Só que, pessoal, ainda está saindo aqui, ó, esse cabelo. Então, se você não quiser pegar nenhum desses dois, já vai juntando para pegar esse cabelo, que é muito fofo. Esse daqui, pessoal, precisa do total de 45 mil doces. Esse aqui, 42 mil. E esse daqui, 50 mil. Os dois ficam espalhados aqui no mapa. Então, tudo que você tem que fazer é começar a coletar. E vai começar a coletar nessa portezinha bem aqui. E a outra coisa que você pode fazer também é ficar esperando no mapa. Pois a cada 10 minutos, você consegue ter um total de 150 de candies, ok? É só isso. E se você entrar no grupo do criador, lá na frente, você vai ver que tem um botãozinho que você consegue pegar 500 candies, tá? Então, você pode também estar entrando para conseguir mais dois. Então, pessoal, esse é o item que a gente consegue dentro do mapa. Olhem só o cabelo mais lindo. Lembrando que ele também tem outras cores. Como, por exemplo, na cor rosa. Tchau, tchau, tchau.